Leve seu lanche. Você vai ter treino hoje? Só sexta. Venha direto pra casa. Randy! O que é aquela coisinha que está fazendo lá fora? É pro dia das gruxas. Vamos. Dê-me sua mão. Mão macia. É bom que seja macia. Mas perigoso também. Entende o que eu digo? Vai embora. O que? É bom que seja macia.